Olha só, enquanto um quer ir pra rua, os outros estão dormindo aqui, ó. Esse é o Kalel, a outra aqui, ó. Já são de madrugada, vocês vão ficar em casa sim, tá? Não vai pensar, cadê o boneco? O boneco parece que dorme lá atrás. Ó, ficou acordado, tem um to aí, fugindo, ó. Vem cá, seu gato.